Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do CarmoTV, meu amigo Marcos, e hoje estou na cozinha da zona de Niza para conhecer a mais recente novidade da Renault. É o Renault 5 e nós já tínhamos tido uma oportunidade de nos conhecermos, falámos um pouco, mas de maneira muito estática, porque isto tomar copos não é propriamente a minha cena. Temos que conduzir para perceber. Eu sei que vocês estão desertos para conhecer este carro e perceber se é agradável se conduzir ou não, e hoje finalmente vou-vos poder contar tudo sobre o Renault 5 na estrada, que é onde importa. Portanto, sem mais de uma hora, estou a arrancar para acender para o coiso. O Renault 5 chega-nos então com um design que tem cativado muita gente, as pessoas têm olhado, têm adorado, gente como nós, um bocadinho mais antiga, que se lembra do primeiro modelo dos anos 70 e 80, adora o design retro chico do Renault 5 e mesmo a malta mais nova de hoje em dia também encara este carro como um carro com um design bastante particular. É um carro que eu sinto que vai ter o mesmo fenómeno de sucesso que teve na altura o Fiat 500. E portanto, este carro, hoje, 100% elétrico, é uma variante mais citadina, com uma aplicação no dia-a-dia muito prática, mas que eu sinto que ainda assim, graças ao design que ele tem, vai cativar a atenção de muita gente. Portanto, hoje vamos ficar a conhecer porque é que este carro tem um design tão especial, que tem chamado a atenção a muita gente e mesmo nesta bonita zona de Nissan, onde me encontro hoje, as pessoas têm olhado muito. E as pessoas aqui em Nissan, tipo Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, e mesmo assim, pelo facto de não estar com uma t-shirt amarela, as pessoas estão olhando muito para mim, pá. Mas mesmo o carro, que também é amarelo, também tem chamado muita atenção. E é aquele design que eu sinto que funciona bem porque tem um ar retro chique, inspirado até naquilo que se faz muito hoje em dia, que é os restomods, que é pegar em modelos antigos e dar-lhes um bocadinho mais de modernidade, um farol em LED, uma atualização um bocadinho mais de design, mas que mantém aquela traça de antigamente. E aquilo tem funcionado muito bem. E aqui as marcas como a Renault, que aplicam esse mesmo conceito para fazer um carro novo, totalmente distinto, não está a ver com o resto ao modo, mas é no fundo um carro que vai recuperar linhas daquilo que a gente se lembra do Renault 5, a coisa funciona muito bem. Porque eu sinto que hoje em dia os carros não têm propriamente personalidade. E este carro grita personalidade. E, portanto, tem aqui aspetos que eu já falei anteriormente, quando tive possibilidade de trocar aqui as outras impressões que o Renault 5 ia abordar, mas que ainda assim hoje queria reforçar. Portanto, começando por estes faróis, que têm o mesmo rasgo parecido com aquilo que a gente se lembra do Renault 5, seja também estes faróis que estavam mais ou menos colocados num sítio onde seria um farol de moveiro também da altura, seja a colocação aqui deste símbolo da Renault e também aquele indicador do estado da carga da bateria, que antigamente era uma grelha de refrigeração ali do compartimento do motor. E depois temos esta carcaça de 5 portas, mas que tem este look de 3 portas. Porque antigamente o Renault 5, quando foi lançado as primeiras, eram de 3 portas, que é um look mais bacano, mas que hoje em dia as pessoas não procuram um carro de 3 portas, porque não é prático e as pessoas precisam de sentar lá atrás. E, portanto, o Renault 5 tem este look de 3 portas, mas o puxador das portas traseiras está meio dissimulado ali no pilar C. O Renault 5 é, na realidade, um carro 100% elétrico. O portão da carga está aqui na lateral, junto à roda dianteira. E como ele agora substitui o Renault Zoe, que era o carro 100% elétrico mais barato que a Renault tinha, vocês agora, quando pensarem em carro 100% elétrico, têm que pensar no Renault 5. Entretanto, se és novo aqui no canal, considere subscrever, temos ensaios fosquinhos todas as semanas, sejam eles em Niza ou nas bonitas localidades do nosso Portugal. Ativa também a campanha de notificações para ficar-se a par de todas as novidades. E agora conhecemos o Renault 5 por fora, é a altura de começar a conhecê-lo lá por dentro. E um carro que tem pouco menos de 4 metros de comprimento, o espaço tem que ser muito bem aproveitado. E é assim, o Renault 5, cá dentro, tem uma bagageira com cerca de 277 litros de capacidade, que é bem maior que, por exemplo, o Fiat 500. Depois, aqui atrás, lá está, o espaço não estica e os cerca de 4 metros de comprimento que o carro tem na totalidade, notam-se principalmente aqui nos bancos traseiros. Porque o meu 1,80m cabe à pele aqui dentro e, portanto, os joelhos vão muito encostados e, mesmo os bancos que vão muito baixos, depois faz com que os meus pés fiquem bastante entalados ali por baixo do banco. Mas depois gosto de detalhes como, por exemplo, este dejadilho com este padrão muito engraçado a puxar ao pressponte que tinha na altura o Renault 5 também aqui no dejadilho. Depois, na frente, é onde a gente encontra o ponto forte do Renault 5, que é toda a personalização e personalidade que este carro tem, que eu sinto também, é um foco e umas receitas que foram aplicadas no Fiat 500 para ter tanto sucesso. E, portanto, aqui o Renault 5 tem inspiração dos Renault 5 de antigamente, nem que só seja, por exemplo, estes bancos muito inspirados no Renault Turbo, este que está aqui na camisola do menino, seja, por exemplo, a aplicação aqui deste pressponte, aqui no tablier, com esta assinatura em LED a dizer Renault 5 aqui na frente, todo o ar do Renault 5 inspira retrochique, mas também tecnologia. Portanto, temos este duplo tablet aqui na frente, um bocadinho maior na parte do infotenimento, um bocadinho mais bocadinho na parte do quadrante, com muita leitura, integração com o Google, integração com a inteligência artificial, para a gente falar com este Renault, que é o assistente da Renault, que é um assistente que nos ajuda a pequenas coisas como a navegação, abrir os vidros ou outras dúvidas que a gente possa ter sobre o carro. E depois é um carro que tem aqui alguns espaços de arrumação e materiais, por um lado, um bocadinho mais reciclados e com qualidade um bocadinho mais reduzida, mas que não se descamos bem a ter essa percepção, porque estão muito bem escondidos e muito bem disfarçados. No que é os motores diz respeito, o Renault 5 vem equipado com 3 níveis de potência e 2 baterias também. Portanto, o Renault 5, nesta versão da apresentação, surge aqui com a versão mais potente de 150 cavalos e a bateria maior de cerca de 52 kWh, que é suficiente, segundo a Renault, para autonomias expectáveis superiores a 400 km. Lá mais para o futuro devem chegar versões menos potentes e também com a bateria um bocadinho mais pequenina de 40 kWh, que ainda assim é suficiente para autonomias superiores a 300 km. Aí as potências vão baixar para 120 cavalos e 95 cavalos na versão menos potente. Chegando à estrada, que é aquilo que importa e eu sinto que vocês estavam ansiosos para perceber, como é que se conduz o Renault 5? Eu sei que vou dar más notícias para muita gente, porque na realidade vocês nem querem bem saber se o Renault 5 se conduz mal ou não. O carro, sinto que para alguns, até podia ter picos no assento que vocês iam querer comprar na mesma. É daqueles carros que eu sinto que têm um wow factor tão grande que as pessoas não querem bem saber como é que o carro se conduz, mas sim quando é que ele chega. E a verdade é que o carro, não desilude, o carro conduz-se bastante bem. É um carro que eu sinto que faz muito sentido para a cidade, porque é aí que eu acho que os carros elétricos fazem sentido e que as autonomias que este carro tem e potências, a coisa está muito equilibrada. Portanto, é um carro que tem esta posição de condução bastante boa, voo bem sentado, o carro é muito confortável. Passa aqui nestas lombas de Nisa com um espetáculo que não seria, se calhar, possível no tipo de marcas. E sendo a Renault uma marca francesa conhecida também pelo conforto, esta suspensão garante que temos aqui um carro confortável para a cidade e depois quando chegarmos a um sítio um bocadinho mais chinoso vamos ver se o carro se conduz bem ou não. Mas fundamentalmente é um carro que nesta posição de condução e estes bancos belíssimos, vamos estupendamente bem sentados, consigo encontrar aqui uma posição bastante ergonómica, o volante tem imenso alcance que faz com que eu consiga ter aqui facilmente a posição que eu aprecio, que pode ser diferente da vossa, está tudo bem, cada um é como é e vocês querem conduzir em cima do vando, podem conduzir, eu gosto de conduzir aqui um pouco mais afastado e o Renault 5 apesar de ser um carro pequenuto, eu consigo ir aqui muito bem. Tenho espaço em altura e estes banquinhos que até são bastante ergonómicos e confortáveis têm também este suporte lateral que faz com que eu consiga segurar-me bastante bem nas curvas. Depois a direcção, que é uma direcção elétrica assistida bastante e depois nos modos ecoos fica mais assistida ainda, tem o peso suficiente para percebermos minimamente o que é que estamos aqui a fazer, é uma direcção que dá pouco mais de uma volta para cada lado, portanto nas manobras da cidade vocês vão estar absolutamente tranquilos. Agora aquilo que eu queria destacar é que nessas mesmas manobras, quando usamos esta terceira haste que temos aqui do lado direito para o sentido das marchas, porque não é bem da caixa de velocidade, é para dizer se vocês querem andar para a frente, querem andar para trás ou se querem estar parados. E normalmente não estar parado num carro elétrico que tem um P e normalmente estes sistemas têm que este hastezinho tem aqui um botãozinho de lado que a gente empurra para aplicar o P. Eu não sei nada disso, não sei qual foi a decisão que eles tomaram. Portanto, se vocês quiserem estar parados e colocar o modo parque aqui nesta haste, ou seja, ou desligam o carro para ele entrar em modo parque, ou ativam o parque elétrico, que é um botão que está aqui embaixo, e metem aqui a haste em neutro. É o melhor compromisso que vocês podem fazer. Depois, outro dos controles, muito importante, não só num carro em geral, mas neste também em particular, é o travão. E o pedal do travão aqui tem uma nuance muito engraçada. E se quem já conduziu ou fez um test drive um carro elétrico ou híbrido, se calhar sentiu esta dificuldade e não sabe muito bem porquê. Que é o facto de os carros elétricos usarem um motor elétrico para abrandar o carro numa primeira fase em que tocamos no pedal do travão e depois numa segunda fase, quando precisamos de mais força na travagem e a travagem não está a ser suficiente com o travão que nós estamos a aplicar, ele entra com o travão físico, aquele que tem pastilhas e discos. E aqui no Renault 5 há um sistema ligeiramente diferente porque o pedal do travão não está diretamente associado a nenhum destes sistemas em particular. Significa que é o chamado travão by wire, break by wire. Não temos propriamente uma ligação física com os travões e quando nós aplicamos o pedal do travão, o Renault 5 faz a sua gestão para ter uma travagem mais linear. O que faz que vocês não tenham aquela sensação estranha que tem nos outros carros, de carregar no travão início e ter um filme de travão e depois quando carregam com mais força tem um filme totalmente diferente que faz com que vocês tenham às vezes aqui pequenas surpresas dentro do carro. Aqui é um travão mega sensível, portanto requer alguma habituação ao início vocês pressionarem o travão apenas como quem pressiona quase o acelerador, que é assim uma coisa muito suave, porque ele é muito reativo, mas é constante ao longo de todo o seu curso. Agora, se premirmos o outro pedal de acelerador e aqui neste Renault 5 de 150 cavalos, vocês à partida acham que tipo, eu vou carregar um pedal de acelerador e ele não... aqui não... capaz de não ser assim tanto porque 150 cavalos hoje em dia no carro de 1500 kg também não é um espetáculo. Claro que este piso meio úmido faz com que o carro distracione aqui e ali, até porque o pneu também não é incrivelmente largo, mas o facto de termos aqui uma janta 18 faz com que o carro tenha aqui algum balanço para criar e não o carro distracione assim de qualquer maneira. É um carro que se conduz bastante bem, faz os seus 8 segundos zero ou 100, tem uma velocidade limitada a 150 km por hora, que eu sinto que está a andar na cidade e uma vez um gajo a passar na cidade a 150 km por hora diz epá, o gajo ia muito bem. E eu sinto que vocês derem 150 numa cidade, com este Renault 5 também já não vão ficar propriamente tristes, está bem? Agora, se vocês vão andar na cidade a 150 km por hora, estas lombas vão doer como tudo. E até, se vocês querem um carro mais desportivo do que o Renault 5, façam atenção porque no futuro, muito próximo, a Alpine vai lançar o A290, que é uma versão mais desportiva ainda aqui do Renault 5. Mas enquanto nos chega este dia, aquilo que vocês podem contar é que, aquilo que eu tenho feito aqui entre Nise e Cascais, que é um circuito aqui muito urbano que eu costumo fazer em Portugal, este Renault 5 tem andado com consumos mais ou menos de 13 kWh por cada 100 km, que, quando pensarmos bem, associado a esta bateria de 52, que é a única que está para já disponível, está muito em linha de conta com aquilo que a Renault promete, dos 400 km de autonomia que o Renault 5 é capaz de fazer. E com 400 km de autonomia num carro cidadino, vocês podem andar perfeitamente a semana toda em modo 100% elétrico e não ter que se preocupar com carregamentos. Podem só pôr a carregar ao fim de semana e está tudo bem. E agora que viste o Renault 5 a andar, e até achaste que é um carro bastante interessante, surge naturalmente em ti uma curiosidade muito grande e até uma vontade, se calhar, de comprar um. E tem, se calhar, boas e outras também más notícias, mas o que é facto é que, para já, em Portugal, pode já encomendar o Renault 5, com entregas em janeiro, mas apenas para a versão com a bateria maior e a potência mais elevada de 150 cv. Tem valores a Renault 33 a 35 mil euros, conforme o nível de ligamento que escolhas, e para o ano surgem, então, as versões menos potentes. Primeiro, de 120 cv, mais ou menos em fevereiro, e depois, por fim, a versão menos potente, de cerca de 95 cv, a versão Sank, que é aquela de entrada, com os tais prometidos, 25 mil euros, que tem menos equipamento daquilo que podias esperar, mas que só vais poder comprar, se calhar, mais para setembro de 2025. E, portanto, em meio que, em jeito de conclusão, o que é que eu chego do Renault 5? Acho que é um carro que se entrega aqui bastante bem na zona de Niza, uma zona muito bem frequentada, uma zona até que tem aqui alguns rasgos de traço de circuito, quando eles faziam antigamente aqui o circuito de Niza, minha corrida até é de Fórmula 1, imagino-se só. Agora, é um carro que eu sinto que vocês, naturalmente, vão querer, de uma maneira ou de outra, mas não devem comprar, porque é um carro bastante interessante, não se conduz assim particularmente bem, e, ao fim do cabo, é até bastante dispendioso de se manter. É um carro que eu sinto que, por eu ter feito também uma encomenda, e estar à espera do meu, não queria que vocês atrasassem a recepção da minha unidade, com demasiadas encomendas. Portanto, se vocês pudessem não encomendar o carro, eu ficava contente, porque gostava de receber a minha atempioras. Agora, uma vez que me encontro num carro 100% elétrico, vou-me despedir, naturalmente, lá está, com um bocadinho de TSF. E são as famílias que devem se rassemblar. O próprio também não sabe muito bem o que é que há de dizer, porque também está meio naquela, tipo, vamos estragar aqui a minha encomenda do meu carro, não vamos estragar a encomenda do meu carro, e também está um bocadinho hesitante, tal como o meu. Portanto, meus queridos, gostei muito de ter desse lado, um grande abraço a todos, e agora vou fazer aquilo que de melhor se faz com um carro elétrico em Nisa, que é estar parado no trânsito. Até à próxima.